Fala pessoal, beleza? Olha só que legal. Tô com o André aqui da Reefpoint. E André, tranquilo? Maravilha. Hoje, não na importadora. Não, a gente tá aqui na casa dos meus pais. E tem um aquário aqui. Sensacional. Lindo. Esse aquário tem quanto tempo? Esse aquário tá montado, esse Léo específico tá montado há um ano e meio, mais ou menos. Mas toda a estrutura, até o vidro, ele já tem quase 10 anos aí. Cara, sensacional. E aqui tem um bichinho de estimação, né? Uma tridacna aí de estimação. Cara, olha o tamanho dessa tridacna. E aqui quem que cuida desse aquário? Seus pais? Você? Eu faço a manutenção, né? Uma, duas vezes por semana. E meu pai fica encarregado de fazer a reposição de água doce, de encher a caixa de água doce. E alimentar os peixes, que é a parte mais divertida ainda. Cara, realmente, um aquário lindaço. E o aquário de hoje tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que é fosfato. Que pra quem tem um aquário desse, é um item, cara, essencial. O fosfato, né? Por que o controle de fosfato é tão essencial pra ter um aquário de sucesso de corais, né? Antigamente, a gente batia muito na tecla que o fosfato tinha que ser zerado. Isso já caiu há um tempo, né? Então, o que a gente recomendou é sempre ter um nível de fosfato detectável, né? Por quê? Tanto as bactérias, o filtro biológico, né? Os corais vão estar consumindo um pouquinho desse fosfato. Todo ser vivo precisa de fosfato. Todo ser vivo vai precisar de fosfato um pouquinho. Então, o ideal é sempre ter níveis detectáveis de fosfato. Níveis altos, porém detectáveis. Legal. E o que a gente apanha muito, né? Tem muita coisa que apanha muito hoje, é como manter esse fosfato baixo, né? Então, a gente tem vários métodos aí de exportação de fosfato, né? Inclusive, esse aquário utiliza um desses métodos, que é um refúgio com macroalgos, com fetomórpia. Tem gente que usa T.S. também. Mas hoje a gente vai falar especificamente do problema de fosfato alto. Legal. Que às vezes acontece em alguns aquários e o pessoal tem de tato baixo, porém tem fosfato alto. Legal. Então, como que a gente vai fazer esse controle, né? Maravilha. Bom, antes da gente falar do controle, vamos falar como esse cara aparece no aquário. Sim. Usamos alimentos. Alimento, filtragem deficiente. Por que o aquarista se depara com o fosfato no aquário? Normalmente, o fosfato sempre vai vir através da alimentação, tá? Então, ração, alimentos industrializados. Tem fosfato, né? Que se não for exportado, ou por um skimmer de qualidade, né? Ou por um outro refúgio, ou alguma coisa que não estiver consumindo, ele tende a ser acumulativo, né? Certo. E quando ele começa a acumular na aquário, quais são os problemas que ele pode acarretar, né? Primeiro, alga. Alga. Isso aí eu acho que é o principal, visível, né? Alga, pra quem tem a espécie, o coral pode amarronzar, né? Pra ele ter a coloração, porque você aumenta a população dos ojantelos. Isso mais pra esse tipo de coral, pra espécie? A espécie é mais detectável, mas assim, em alguns LPS, você pode ver alguma mudança também. Certo. E, principalmente pra curar eles duros também, o fosfato alto, ele vai prejudicar a calcificação do coral. Ele vai começar a se ligar no esqueleto do coral, prejudicando aí a formação do esqueleto, deixando o esqueleto uma esqueletradíssima, ou o coral até demorando mais tempo pra crescer. Olha só. É. Legal, cara. Agora, morte de animais, tipo assim, ah, meu peixe morreu de fosfato. Não, nunca ouvi falar de peixe morreu de fosfato, tá? O que normalmente tá associado, né, o fosfato é o alimento. Sim. Então, se você tem um excesso de alimentação e não tá com uma filtragem biológica legal, aí você pode ter problema de amônia, de nitrito, que aí sim vai ser prejudicial pro peixe, tá? Bacana. Agora, independente da qualidade do alimento, tudo vai ter fosfato. Tudo vai ter um pouquinho de fosfato. Pode ser mesmo, vai ter. Sim. Não tem como fugir disso. Às vezes, até a própria água de reposição, se você não tiver um filtro legal, e tiver com toda a resina, o RO certinho, pode estar vindo até fosfato da água de abastecimento. Então, de repente, você tá, né, achando até que tá fazendo, ah, vou fazer troca d'água pra eliminar e no final você tá só colocando. E aí, todo dia, a reposição jogando água doce, tá jogando um pouquinho de fosfato lá. Já peguei vários casos, assim, de pessoal que não tava tomando pressão de atenção no filtro, quando também tava jogando fosfato pra dentro da água pela água de reposição. Tá certo. Bom, e é muito comum, né, que o aquarista tenha problema de fosfato. Acho que, cara, todo aquarista, né, uma hora ou outra vai, por mais que ele tome os cuidados, segure na alimentação, tem um RO super top, ele pode ter problema de fosfato. Algum método de exportação, você vai ter que ter vinho. E a gente sempre vai começar com um skimmer bom, mas esses ajustes finos, normalmente, tem que ser feitos, tá? A não ser que você seja um cara que não alimenta seus peixes, né, tu joga muito pouco. É uma coisa que eu não recomendo e tal, que eu recomendo sempre assim, alimenta os peixes bem, né, então você vê aqui que meu pai capricha na alimentação, que tem um peixinho magro aqui, né, e aí você tem uma auto-exportação, importação e uma auto-exportação, então você tem que sempre tá balanceando isso daí. Quando você joga muito pouca comida, a gente pega alguns aquários assim também, e os corais vão bem. Você vê que os corais ficam todos contraídos, meadinhos, fica legal o negócio. Então, o legal é ter uma exportação alta com uma importação alta. Sensacional. Bom, descobrimos então que temos fosfato no aquário, né, o aquarista fez lá o teste, foi na loja, fez o teste, ou comprou um kit de teste. E, cara, e agora, né? Eu cheguei até, né, você, por conta desse cara aqui, né, que é um produto da Colombo, pra quem não conhece, é a Colombo. Ela é uma marca recentemente, chegou no Brasil há pouco tempo, né? A gente tá trabalhando com a Colombo mais ou menos um ano, um ano e meio aqui no Brasil, tá, é uma marca holandesa, só que, assim, ela já tem de Europa aí, 30 anos de mercado. É uma marca super bem conceituada lá na Europa. E a gente acabou trazendo pra cá, pro Brasil, a linha de testes e alguns suplementos aí de interesse geral, né? Legal. E o fosfate X entra nesse bolo aí. Sensacional. E eu descobri esse cara aqui, por conta de dois amigos, que falaram, cara, foi a única coisa que eu usei que realmente baixou meu fosfato. Ele já tinha usado as mídias removedoras, o que a gente já mais tá acostumado, né, no mercado, e os reatores, né, com as mídias e tudo mais, mas ele falou, cara, esse aqui foi o único. E aí eu peguei pra ver, notei que diferente ele já é líquido, que a gente, né, não costuma ter esse perfil de produto, e ele tem lantânio na composição, o que deixa mais interessante ainda, né? E aí ele também vê algumas observações, que tem que tomar bastante cuidado, porque ele funciona e funciona muito bem, então eu queria, né, de repente, essa pode ser a solução do aquarista, apresentar um pouquinho pra gente desse cara, porque ele tem um preço muito interessante e rende demais. E rende bastante. Então, Vini, esse aqui é o fosfate X da Colombo, tá, ele é um produto à base de cloreto de lantânio. O que que é o cloreto de lantânio? O que que é o cloreto de lantânio, cara? O cloreto de lantânio, ele é muito legal porque ele precipita o fosfato. O que que é precipitar, né? Ele vai se unir, na hora que você jogar o cloreto de lantânio no aquário, ele vai se unir ao fosfato que tá no coluna d'água e vai criar uma partícula insolúvel, um precipitado, né? Que aí depois você pode fazer a remoção com a flutuagem mecânica, por isso que a gente até recomenda você fazer essa dosagem, não tá no rótulo, tá? Mas se você for dosar esse produto, dosa no Shark Bag ali, ou dosa ali na entrada do skimmer pra já ajudar essa remoção do precipitado, né, já tirá-lo de vez, apesar da hora dele tá precipitado, tá isolando, tirá-lo da coluna d'água aí pela filtragem mecânica do seu quarto. Legal. Resumindo, precipitado, ele tá lá, ele tá lá, mas não vai fazer nada. O ideal é tirar isso daí. Certo. E esse é um produto que enge muito, Vini. 2 ml pra cada 100 litros, dá pra baixar 0,1 ppm de nitrato, de fosfato, desculpa. Pô? Isso é o doce ao coluna d'água. O que a gente recomenda, tá? Dosa devagarzinho. Se você quiser, dose até 1 terço. Metade da dose recomendada pra você ter essa redução gradual do fosfato. Se o fosfato no seu aquário já demorou aí, sei lá quanto tempo, né, pra subir, pra estar esse nível alto, não é de um dia pro outro que você vai fazer essa redução, tá? Certo. Então, faça essa redução gradual, aos pouquinhos, tá? Ele é um produto tão em conta, né, que tem muita gente que gasta muito dinheiro com o GFO. Eu acredito. E é o que é um produto mais caro, né? E aí o Lantanio é muito mais barato e bem mais eficaz que o GFO. Não precisa de bolsinha, precisa de reator, não precisa de nada. Você vai jogar, joga no Shark Bag lá e ele vai baixando aos pouquinhos, tá? Tem um porém também nesse produto, tá? Ele acidificado um pouquinho. Tá. Então, antes de você dosar ele, o ideal é você verificar o seu nível de sua alcalinidade, sua reserva alcalina, tá? A gente recomenda pelo menos uns 8 dKH pra você começar a usar esse produto. Por quê? Você joga um produto que vai acidificar água. O que é a reserva alcalina? A reserva alcalina vai... Segura. É o tampolador, né? Ele vai fazer o pH subir. Então, você vai estar consumindo um pouco dessa reserva alcalina pra o pH voltar ao normal. Então, a tendência é você abaixar um pouquinho do fosfato, mas a sua reserva alcalina também vai abaixar um pouquinho. Então, faça sempre esse controle, tanto do fosfato e do KH, quanto quando você tá dosando esse produto e aí você faz as correções necessárias aí. Muito bacana. E André, depois dessas informações, horário, tem um horário melhor pra adicionar esse produto? Não, não tem um horário recomendado, tá? A gente recomenda pelo menos que dose no mesmo horário todo dia, tá? Pra você não ter essa estabilidade aí, esse padrão de dosagem das coisas. Legal. E a gente recomenda também, tá? Esse produto, você utilizar pra aquários acima de 0,1 de fosfato. Tá. Então, se você tiver aquele fosfatinho, não. Não. Aí você já faz um controle, por exemplo, usando uma fonte de carbono, que a gente tem que já são esses outros caras aqui. Ou você pode até usar o GFO, tá? Mas assim, é... Sempre abaixo de... Acima de 0,1, tá? Abaixo disso, você já tenta fazer algum outro tipo de controle, que é o ajuste fino só. Tá. Abaixo de 0,1, dificilmente já vai ter algum problema com algo, assim. Então, faz esse ajuste fino com outro produto, não com lantano, porque aí é muito... A dosagem tem que ser muito pequenininha. Isso que eu ia falar, pra nano, por exemplo, cara, você vai ter que ir realmente no conta-gota. E outra coisa, né? Se você dosar esse produto e ver que o seu fosfato tá subindo de novo, aí provavelmente já é a questão de você começar a rever também se você não tá alimentando demais os seus animais, né? Ou se o seu esquema tá funcionando direito. Ou até aumentar o volume de trocas parciais de água, enfim. Mas só fazer esse controle direito pra evitar que o fosfato fique subindo toda vez, tá? Bom, legal. Cara aqui, extremamente concentrado e potente. Agora, essa daqui é uma proposta pra o ajuste fino. É, esse aqui são fones de carbono da Reflowers, tá? A gente tem bactéria feeder, bioclin 2 e bioclin 3, tá? Pra que cada um serve, né? Bactéria feeder é uma fonte de carbono, tá? Que vai ajudar a reduzir tanto nitrato quanto fosfato. A gente põe pra aquários com nitrato acima de 2 e fosfato acima de 0,04. Que vai ser ajuste fino aí. O bioclin 2, ele é uma fonte de carbono que não vai ser do caso pro cara que tem o fosfato alto, mas ele é uma fonte de carbono pro cara que tem nitrato alto e fosfato baixo. Tá, tá? E o bioclin 3 é inverso. É uma fonte de carbono pra quem tem fosfato alto e nitrato baixo, que às vezes pode ser o caso pra quem tá querendo usar esse produto. Entendi. E aí a gente vai ter os testes também. Pra descobrir esse daí. Muito legal. Cara, acho que é isso aí. Se o pessoal for alguma dúvida, deixa nos comentários. O André vai estar de olho lá pra responder. Mas, cara, legal. É mais uma opção. É mais uma opção. É uma opção que funciona, econômica, segura, utilizando corretamente, né? Não tem problema, ninguém faz mal pra peixe, pra coral, obviamente. Tem alguns relatos de associação de lantânio com zebrasomas e rasses, tá? Não é nada comprovado. Enfim, por isso que a gente até recomenda dosa no skimmer ou dosa no shark bag pra evitar essa precipitação aí pra coluna d'água. Como é assim, do pessoal que chegou a usar o Fosfate X, a gente nunca recebeu nenhuma reclamação disso, tá? Sim, só elogios. Só elogios. Então, tem todos esses detalhezinhos na utilização. Mas, assim, é um produto que funciona super bem. Mais uma opção. Mais uma opção. Pra quem quer reduzir o fosfato. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, tamo junto. Olha, Vini. Até a próxima. Qualquer coisa, como eu falei, deixe nos comentários. É isso aí. Valeu? Valeu. Valeu.